Há mais ou menos duas ou três semanas eu estava a apreciar um carro de 1972 e hoje estou aqui a entrar num carro de 2020 ou 2022, fabricante estimada, VT50, vou deixar dar a referência. O que eu acho dele? Bom, estou achando ele um carro bem confortável, melhor que os carros que eu costumo conduzir e tem uma aceleração muito rápida, velocidade máxima 220 km por hora. Estou neste momento em um sítio que tem muitas escovas e pelo que eu estou a ver, tem um bom resultado, tem um bom conforto, não consigo sentir as covas, isto porque todos os amortecedores ainda estão muito bons na minha ótica, isso faz com que a estabilização do carro seja muito boa. Falando da estabilização, estou a lembrar os estabilizadores que eu faço a Boxing no canal, este também tem uma boa estabilização, esta estabilização deve-se aos amortecedores do carro e estou acostumado a conduzir carros pequenos, este aqui é uma experiência muito nice porque tudo está em cima, os nossos buracos não consigo sentir com uma facilidade tremenda, é muito nice quando tem este carro aqui. tem um conforto invejável. Então vamos lá seguir o nosso test drive apresentando alguns itens deste carro. então, estou aqui a sentir um conforto muito nice, estou a falar isto aqui em primeiríssima mão, nunca antes havia conduzido um carro, digamos, novo, novo mesmo. não que não tenha conduzido um carro antigo ou um carro grande, mas antigo, claro. este aqui é novo e está mandando uma boa sensação desde os seus pedais, a sua cadeira, assim como a própria produção em si, né? temos aqui os volumes mais ou menos, temos aqui deste lado os set para mais ou menos e tantas outras coisas que eu não sei para que servem aqui, mas vou sabendo durante a condução e o painel este aqui é bem diferente daquele de 1972, evoluiu muito, este aqui já não é um manual, é automático do que está aqui assim, não sei se isto aqui é físico ou não, mas parece mais eletrônico, esta parte, esta parte física. aqui em cima temos este painel aqui, ou este retrovisor, que leva algo para, acho que é para ligar a câmera de trás, caso seja necessário. isto aqui não é apenas um retrovisor com espelho, mas também é uma câmera para poder ver atrás do carro.